Os policiais da Divisão Estadual de Narcóticos, Adenarque, prenderam na noite da última segunda-feira um dos maiores responsáveis pela distribuição de drogas no bairro Parulim, em Curitiba. Daniel Rogério Moreira, de 42 anos, conhecido como Gordinho, foi detido em uma casa em Araucária, região metropolitana da cidade. A esposa dele, Crisneide Mendes, de 34 anos, e Durcilha de Souza, de 48 anos, também foram presas. Durcilha era a gerente do bar que servia de fachada para o tráfico de drogas no bairro. De acordo com a delegada Camila Seconello, Daniel já estava sendo investigado há algum tempo por abastecer o tráfico no Parulim. Nós tínhamos já informações há alguns meses de que o Daniel movimentava ali todo o tráfico no bairro Parulim, então iniciamos uma investigação. Tínhamos informações de que ele, com o apoio da Durcilha, ele mantinha um bar ali no bairro Parulim, onde ele efetuava a distribuição diária de bastante quantidade de crack e cocaína e também efetuava a distribuição para diversos microtraficantes e também usuários ali no bairro Parulim, controlando a venda de grande parte de entorpecentes ali naquele bairro. Na residência de Daniel, os policiais encontraram cerca de 1.700 pedras de crack embaladas para a venda, além de diversas porções da droga, pesando aproximadamente 1 kg. Também foram apreendidos 2 kg de cocaína, 2 prensas para deixar o entorpecente no formato de tijolo com capacidade para 10 toneladas, 1 colete balístico, uma balança de precisão e vários utensílios utilizados no preparo da droga. Na casa, também foram encontrados R$ 6.500. Daniel já tinha dois mandados de prisão em aberto, um por tráfico e associação ao tráfico, e outro por homicídio. Já as mulheres ainda não tinham passagem pela polícia. Não tinham passagem, mas ficou comprovado durante as investigações que auxiliavam ele em toda essa venda e todo esse manuseio da droga, que ele efetuava essas vendas ali no bairro Parulim, aqui em Curitiba.